Olá rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wellington Araújo, nós estamos aqui no canal Construindo com a Natureza e hoje para mostrar como montar uma mesa clássica ou a famosa mesa pé de palito Observe que eu já tenho um item montado Certo? E eu vou montar outra para vocês observarem como que faz essa montagem Bem meus amigos, para esta montagem nós vamos usar uma trena, um lápis uma chave Phillips com encaixe menor e outra Phillips com encaixe maior Essas são as ferramentas Conforme os itens que vieram, nós temos três suportes nylon para cada pé Três parafusos maiores Cerca de 20 parafusos menores para fazer o encaixe A união na mesa E temos também três sapatas Então eu vou começar com a parte mais fácil Pego os pés que são de pinos E as sapatas encaixam na parte do diâmetro menor, inferior É muito simples, até apertando assim já encaixou Encaixa as três partes Não há necessidade de colocar cola Já vem com a ranhura Ok A parte de cima já vem com o pré-furo Para instalar o suporte de nylon É desta forma que se executa o serviço Na parte lisa Você vai encaixar no centro do parafuso Então você encaixa o primeiro Com a chave Phillips maior Você executa Eu vou fazer com a chave de fenda Sem parafusadeira Para você perceber a facilidade que é Vou fazer em um item Para você observar Não se preocupa Porque o próprio parafuso Vai chamar no centro O suporte de nylon Não precisa apertar muito Já ajustou Detalhe da montagem do suporte ao pé É o seguinte Que do lado Nós temos Uma marcação Que serve para colocar um parafuso Para esse suporte não ficar girando É tipo uma trava Chave Phillips menor Só parafusar Não precisa furar Com a pressão da mão A madeira sendo pinos Você faz o serviço com facilidade Pronto Dessa forma Eu vou fazer Nas outras peças Depois nós retornaremos Executado A montagem Do suporte no pé Nós vamos Virar a mesa Com o acabamento ao contrário Para isso É bom deixar Uma base Para não riscar O acabamento da mesa Então nós vamos Marcar o centro Cerca de 45 centímetros Então eu marco 22,5 No outro sentido Eu faço Outra marcação Ao contrário 22,5 E faço Um ponto de cruz Igual está Para que? No próprio Sumado De itens De peça No verso Nós temos Um gabarito Para montagem Ache o centro Da tampa E posiciona O gabarito Então Neste centro Eu fiz um furo E coloquei No centro Do que eu tracei O que acontece? Vai ficar As três peças Posicionadas Uma, duas, três Então em cima Desse gabarito Vai ser colocado Os três Pé Dessa forma Dessa forma Para dar o ângulo Necessário E ficar Em um ponto De equilíbrio Porém Fica marcado Em cima Do papel O que eu faço? Tiro Duas peças Prendo Uma na posição Com a peça No local Eu faço Um risco Posiciono Novamente E vou fazendo Isso Nas três Peças Executando O serviço Dessa forma Nós vamos ter No lado Inferior Da mesa As três Partes Posicionadas Agora É só Parafusar Parafusos Menores De preferência Parafusos Logos De cima Não Precisa apertar Muito Posicionou Primeiro Os outros Você vai acompanhar O risco Eu aconselho A fixar Todos os pés Nessa posição Primeiro Então Agora Estou Finalizando O aperto Do Último Pé Dos últimos Parafusos Dou mais Uma conferida Está tudo Ok Tudo bem Justo E Estou Não tem segredo Virou Bem Bem Posicionado Bem Apoiado Dessa forma Que se faz Serviço As duas mesinhas Uma mais alta Que a outra É dessa forma Pessoal Eu fiz De propósito Parafusei Os pés Para que A parte manchada Ficasse para o lado De fora Para ficar um detalhe No visual Beleza Pessoal Aquele like Se inscreve Aí no canal Se gostou Da informação Do conteúdo Vale a pena Um abraço Saúde Estudos para todos Velho Toro De novo